Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje como você já viu aí no título, né? Pizza chinesinha, tá? Aqui nós vamos utilizar a massa padrão, massa fresca, 35 centímetros com 350 gramas, né? Essa é uma pizza de tamanho tradicional, oito pedaços. A pizzaria que nós estamos pegando, né? Essa pizza e trazendo aqui pra vocês, é a pizzaria Nova Cigana, tá? Agora vou cobrir o telefone aqui nos vídeos, pessoal, porque às vezes o pessoal entra em contato, enfim, às vezes a pizzaria nem tá sabendo o que tá acontecendo, mas enfim, pesquisa aí, pizzaria Nova Cigana, se você quiser ter acesso ao cardápio deles, mais informações, tá? Eles são da freguesia do UOL em São Paulo, lembrando que esses cardápios, quem trouxe pra nós foi o Roberto, nosso inscrito do canal, que nos fez uma visita aqui, tá? E a pizza de hoje, então, é a chinesinha número 44 do cardápio deles. E como todos os cardápios, sempre eu pego alguma informação e compartilho com vocês, eu achei muito legal essa informação que contei no cardápio dele, brotinho, 70% do valor da pizza. Então você que quer colocar brotinho aí e tem dificuldade na precificação, né? Não sabe se eu cobro metade do valor, porque em tese é metade de uma pizza, 70% é um bom valor, por quê? Geralmente a caixa do brotinho é o mesmo valor da caixa de 35 centímetros tamanho tradicional. O trabalho, o tempo, por mais que a pizza seja pequena, seja um pouquinho mais rápido, mas é praticamente a mesma coisa de você fazer uma pizza grande. Então precisa ser valorizado, tá? Lógico, 70% não é uma regra clara, você pode cobrar 60%, 50%, aí vai ficar seu critério e o que funciona pra sua realidade. Mas talvez essa informação de 70% é uma, vamos dizer assim, uma dica que eu te daria e também usaria pra mim. Acho justo, acho que é válido e tenho certeza que você não vai ter prejuízo, tá? Então vou deixar aqui na página pra mim ir olhando e nós vamos começar com o tradicional, tá? Duas colheres de molho, lembrando que o molho que nós utilizamos é o molho para pizza bonari, tá? É um molho de tomate para pizza, gente, não é um molho tradicional. Molho de tomate bonari para pizza, duas colheres é o que nós vamos utilizar nessa pizza e é o que nós utilizamos como padrão aqui na nossa pizzaria, tá? Pra iniciar, nós vamos utilizar champignon nessa pizza, tá? Então ela é uma pizza que está na classe dos vegetais, dentro do cardápio da pizzaria, mas ela não é uma pizza vegetariana, tá? E você já vai entender o porquê que não é uma pizza vegetariana. Porém, se algum cliente quiser pedir e for aí vegetariano, é muito simples de você atender com essa informação porque você só não vai usar o ingrediente. Mas durante o vídeo vocês vão entender o que eu estou falando. Então, champignon, tá? Milho nós vamos utilizar também nessa pizza. E legal dessa pizza, já vou adiantar pra vocês, é que ela não vai mussarela, né? E eu estou gostando bastante de gravar esses vídeos dessas pizzas novas e a gente tem pegado o cardápio aí de vários lugares como referência porque bastante pizzas que eu estou gravando pra vocês não vai mussarela, né? E isso é muito legal, o pessoal fica muito preso que pizza tem que ter mussarela e não é assim, tá? A gente consegue ter diversas opções maravilhosas e que não vai mussarela. E esse é um exemplo, tá? Então, champignon, milho e agora nós vamos acrescentar o brócolis. Então, você que está assistindo aí vai perceber que tem tudo pra essa pizza ser uma pizza vegetariana, né? Vamos dizer assim. Como eu disse no cardápio, ela está dentro da categoria de pizzas com vegetais, porém ela não é uma vegetariana. E por que ela não é uma vegetariana? Porque ela contém bacon também. Então, aqui é champignon, milho e brócolis, tá? E agora nós vamos acrescentar o bacon. Você pode fazer essa pizza mais recheada, tá? O ideal, se você for colocar no seu cardápio, é pesar cada ingrediente, ter uma base pra que você consiga fazer a sua pizza sempre igual, né? Mantendo o padrão, porque o seu cliente receba sempre a pizza da mesma forma, do mesmo peso, tá? E essa padronização te ajuda a ter uma pizza... Até uma pizza não. Até um valor exato, né? De custo no seu dia a dia, tá? Geralmente, é quem trabalha livre, igual eu estou montando aqui pra mostrar pra vocês, só na mão, é você cada vez mandar pizza pro cliente diferente. Então, uma vez vai com mais brócolis, outra vai com menos, outra vai com mais milho, enfim. Então, o ideal é padronizar, é pesar, pra que você tenha o custo real da sua pizza e saiba exatamente o quanto você vai ganhar, o quanto você vai lucrar. Na ocasião, eu não estou fazendo tudo pesadinho, porque eu não tenho essa pizza no cardápio. Estou fazendo pra gravar pra vocês, tá? E compartilhar mais um sabor de pizza pra que talvez você use no seu dia a dia. Então, pra finalizar a nossa pizza, nós vamos acrescentar o requeijão. Lembrando aqui que nós utilizamos o requeijão Vigor, tá? Então, vou aplicar o requeijão. Galera, ó, o bico do requeijão, tá? Pouquinha coisa, o suficiente pra que você consiga trabalhar no dia a dia. Mais do que isso, fique exagerado, não tem necessidade. Pressionou? Não tem muito segredo, ó. Segura aqui e pressiona, tá? Aqui nós vamos cruzar. Já vou erguer o meu forno, tá com fogo bem embaixo, né? Enquanto nós gravamos. E a pizza chinesinha está montada. Uma pizza muito bonita esteticamente. Vocês sabem que eu gosto dessa montagem. Eu tenho esse cuidado, eu tenho esse carinho. Porque eu acho que uma pizza, ela precisa ser gostosa, mas ela também precisa ser bem montada e o cliente veja, né? O quanto é bonito. Quando ele abre a caixa, ele se impressiona. Então, agora, nós vamos levar pro nosso forno. Lembrando que o forno que nós utilizamos é o Paul Stano, modelo P40 digital. E eu volto daqui dois minutinhos, tá? Vamos soltar aqui pra que vocês verem. E eu volto daqui dois minutinhos com ela pronta, pra gente ver o quão bonita ela ficou. Pessoal, pizza então finalizada. Olha só a coloração dessa massa, como que ela ficou bonita. A pizza também sensacional. Eu colocaria até uma pizza, o nome dessa pizza como brasileira. E vou falar o porquê que eu colocaria como brasileira. Ó, esse é o resultado, tá? Da nossa pizza com o forno Paul Stano. Então, por baixo, totalmente assada. Nossa borda assada totalmente por igual. Todos os lados, né? Lógico, tem a questão da massa. A maneira certa de fazer a massa bem desenvolvida, tá? Então, tudo isso o cliente gosta. Quando ele recebe uma pizza como essa, né? Ele se impressiona, ele acha bonita. E isso faz total diferença, tá? É claro, além do sabor, dos ingredientes, de qualidade. E por que eu chamaria essa pizza também de brasileira? Porque percebe, olha que pizza bonita. O milho, né? Junto com o brócolis, esse verde e amarelo. Então, eu achei fantástico. Achei sensacional. Agora, peço licença pra vocês. Vamos provar essa pizza, né? A gente tá encerrando a nossa noite aqui. E também encerrando o vídeo. Então, se você se inscreve até aqui, peço o seu like, né? Deixe esse joinha. Isso ajuda demais a gente. E pra você não custa nada. É apenas um clique. Então, por favor, ajude a gente com o like. Isso é muito importante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui tem mais de 300 vídeos voltados somente pra pizza. Então, tem muita dica, tem muita informação que vai ajudar no seu dia a dia. Eu espero no próximo vídeo. E até lá!